Galerinha, hoje eu tô aqui na escola junto com os meus amigos no mundo do Minecraft E a gente vai tá fazendo uma trollagem muito engraçada com o nosso professor E tudo isso é ideia do maluco do McFly Conta aí os seus planos pra essa trollagem Eu vou fingir que vou vomitar perto do professor É isso aí, pessoal O McFly vai fingir que tá passando mal e vai colocar esse vômito de mentira no chão E eu tô muito animado pra ver qual vai ser a reação do nosso professor Que é o Pixel E vocês com certeza já conhecem ele E eu também tô aqui com os meus dois novos amigos O Lobinho e a Zox Eu mesmo Mas essa ideia aí também do McFly é super da hora, viu? É, eu sei, eu tô muito animado Só que a gente não pode, a gente não pode, sabe, falar nada, né? A gente tem que fingir que tá tudo normal, que não tá acontecendo nada Que a gente não sabe de nada, beleza? Ih, não sei de nada não, não sei de nada não É isso aí Mas, turminha, antes de começar essa aventura aqui na escola Já deixa muito joinha aqui embaixo Clica agora no botão de gostei, se inscrevam no canal E ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas E eu acho que a gente já tá quase atrasado pra aula É melhor a gente entrar na sala Vem, vem, vem Então vamos, vamos, vamos Vamos, um sininho, deixa eu ver Eu acho que a aula começou, pessoal Gente, eu já disse mil vezes Aqui não tem nenhum esconderijo Oh, peraí É, é certo Ih, o que que as mocinhas estão fazendo Chegando nessa hora aqui na sala de aula, hein? Essa hora? Olha só ali no relógio Nós chegamos em ponto Nossa, que sorte Nós não estamos atrasados pela primeira vez Ai, ai, ai Pior que é verdade, pior que é verdade Eu não posso discutir com isso Mas, então Vamos lá, vamos começar a aula Tá faltando mais alguém, tá faltando mais alguém Calma aí, calma aí Vou chegar, vou chegar Ei, 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 senhor Senhor É Você tá rastejando no meio da sala Ninguém viu nada Eu te vi, sim O que? Esses meus alunos Mas olha, o É o seguinte Hoje a gente vai aprender muitas coisas na sala de aula Mas primeiro Eu preciso recolher o dever de vocês É, já tá ideia? Uou, nossa Jota Peneia fez um textão enorme Ah, então você vai tirar 10, Jota Peneia Você fez o seu dever Ah, fez seu dever Ah, a senhorita também fez seu dever Nossa, todo mundo Você fez o dever Nossa, todo mundo Calma aí, calma aí Ai, meu Deus Fox, Fox, você fez o dever Eu não fiz não, filho Você é a minha única esperança Você fez o dever Me passa Eu nem sabia que tinha dever Lobinho, lobinho Sem conversa Lobinho Seu dever, por favor É, então Aconteceu o imprevisto O quê? Meu cachorro comeu Comeu, comeu Você tem cachorro, lobinho? Hum, tá bom Olha, olha Se você esqueceu o dever mais uma vez Olha, eu vou ter que te levar pra diretoria Deixa eu ver, JP Ah, o JP com certeza fez o dever Pode entender É, eu fiz o dever Só que ele não tá aqui Sabe por quê? Ah, por quê? Quando eu tava vindo pra escola hoje Com o meu dever na mão Um ET Um alienígena apareceu E roubou meu dever E voltou pra nave Você acredita nisso, Pixel? Nossa, foi terrível Eu acho que eu acredito Eu não sei Olha, mas na próxima vez Eu quero o seu dever aqui Porque senão Pra diretoria, hein Vai Vai, dever? Ai, sabe o que é, professor? Ultimamente eu tenho passado muito mal Eu não tô me sentindo legal Ai, McFly Ai, ai, ai É Não, você não vai no banheiro Porque você não fez dever Zox, você fez dever? Ai Então, o que que acontece? O rato comeu É, todo mundo teve o dever comido e abduzido, né? Ai, ai, ai Esses meus alunos não fazem dever A partir de hoje Quem não fazer dever Vai ser mandado pra diretoria Ah, Pixel Eu não sei se você percebeu Mas o McFly Ele tá com uma cara esquisita Ele tá muito mal Você não quer, sei lá Deixar ele embora? Ai, eu não sei McFly É É normal O McFly Pra mim Ele tá normal JP Ah, tudo bem, né? Não sei se ele vomitar no chão depois Eu já avisei, né? É McFly Ah, ele não tá tão verde assim Ele não tá com vontade de vomitar Ele tá ruimzinho sim Ai, ai, ai Gente, Chiu Para de atrapalhar a aula Agora a gente vai aprender Sobre uma coisa muito legal Que vai ser Proteção Alguém sabe Quais são os itens Super necessários Pra se proteger Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Jota Penéia Eu posso falar? Pode sim Qual que é os itens? Os principais itens são Espada Escudo E armadura Ah, mas eu ia falar isso Por que você me escolheu? Ah, você não ia falar nada Eu tenho certeza que você compriu dela Então, Jota Penéia Você tirou um 10 Parabéns Você acertou Ai, ai Pra você se proteger Você precisa de uma espada E um escudo E também Você pode ter uma armadura Mas fiquem tranquilos Aqui é só itens de brinquedo Nada é real aqui Eu só vou fazer uma demonstração Mas pra fazer essa demonstração Eu preciso de dois ajudantes Alguém quer me ajudar? Dois ajudantes? Eu posso ajudar Ah, Mcfly, você quer ajudar? Ah, onde eu preciso? Sim, eu também posso Só que eu tô um pouco mal Tô passando mal, hein? Ele tá mal Ai, ai Zax, você quer me ajudar? Então Eu tô também com dor nas pernas Não posso, não Ah, você não tá com dor nas pernas Ah, então sobrou só um Lobinho Senhor Lobinho Você tem que ir Porque você não fez dever Lobinho, eu não tô Lobinho, você tem que ir Pode vir Vem aqui na frente Que eu vou demonstrar Vem aqui Porque tem que ser eu Ah, não Que injusto Ah, você não fez dever? Não posso chamar quem fez dever Vou olhar Ó, pega essa armadura aqui De brinquedo E veste ela Que eu vou mostrar Fazer uma demonstração De proteção E pega esse escudo Obviamente Você veste eles Veste tudo isso Mas calma aí Tá valendo ponto? É Ai, tá bom Vai valer ponto Vai valer um ponto Ah, então agora eu quero fazer É, eu também quero fazer Já que vale Ah, agora que vale Um ponto Vocês querem fazer, né Vai Lobinho Agora eu vou te ensinar A se proteger com esse escudo Então Eu acho que o Lobinho Vai apanhar E eu vou atar Peraí Eu não posso atacar Alguém quer Tentar atacar aqui o Lobinho? Eu, eu, eu Por favor, por favor Por favor Então pode ir, JP Pode ir Ai, eu sempre quis Usar um peteleco no Lobinho Agora Eu vou ter essa oportunidade Não é forte, hein É só um Não é forte não, viu Tá preparado, Lobinho? Pode ir, pode ir Pode ir com força Lá, vai Ah, isso aí, Felipe Calma, calma, calma Tá bom, tá bom Não gostei disso não Maticou eu Ai, ai, Lobinho Me desculpa, Lobinho Foi sem querer Querendo Lobinho, você pode Tô ficando Eu não mastiquei com isso não Claro O Lobinho Tava com a super armadura dele E o escudo Agora pode me devolver os itens Peraí Só um segundo Pixel O Professor Pixel Eu vi alguma coisa lá fora Acho que você devia ir Dar uma olhada Ai, não, ai, não O que, o que, o que Vai lá dar uma olhada Vai lá dar uma olhada Pessoal, turminha Reunir aqui, reunir aqui Rápido, rápido, rápido É hora de colocar o plano do McFly De vomitar de mentirinha Em prática, tá bom? Tá bom Tá bom Ó, seguinte Assim que o Professor voltar Eu vou distrair ele O McFly vai passar mal E vocês vão ajudar o McFly A não passar mal de mentirinha Só que aí Vocês espalhem vômito Pela sala inteira, tá bom? Tá bom Ai, ai, ai Esses alunos Volta por favor Ele voltou, ele voltou Ai, ai, ai Mas então Como eu estava dizendo Vocês já aprenderam A se proteger Nessa aula E agora Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho muitas perguntas Professor É, vem aqui É sério Eu tenho que tirar uma dúvida É que assim Ai, tá bom, tá bom Eu vou sentar aqui É que então Sabe de defender A espada de madeira Ela dói mais Que a de pedra E a de diamante? Ai, claro que não A espada de pedra É muito mais potente Que a espada de madeira É, só não olha pra cá Olha pra cá Professor, professor Olha pra cá, tá bom? Olha nos meus olhos Porque é uma pergunta Muito séria que eu vou fazer Então Ai, tá bom Vou te dar Assim A armadura de diamante Ela é boa mesmo? A armadura de diamante? Tá bom, tá bom Ela é a armadura mais rara Meu Deus O que tá acontecendo? O Mcfly vomitou na sala toda, Pixel Ai, que nojo Que nojo Mcfly, Mcfly Ele vomitou de verdade Ai, que fedor Que fedor É, cara Que nojo Espera Gente, gente, gente A trollagem deu ruim Deu ruim O professor desmaiou também Ele desmaiou Ferrou, ferrou, ferrou Lupinho Liga pra ambulância Liga pra ambulância E agora, e agora, e agora Toma aqui, toma aqui Eu tenho O Mcfly Isso não tem graça Você fez o professor Pixel Desmaiar com o vômito De mentira Isso aqui, ó Não é de verdade É um vômito De slime É de mentira É a moeba Ah, que engraçado JP, JP O que foi? Coitado, ele vai ver Como é que eu vou falar Pra ambulância Que o professor desmaiou Ah, é, fala aqui O Mcfly Porque foi tudo ideia dele Tava fazendo uma picolagem O que? Fechou, fechou A ambulância O Mcfly Não, não, não A ideia foi de todo mundo O que que é isso? Gente, gente Ele tá acordando Ele tá acordando Que bom, que bom É, finge que nada aconteceu Pessoal, volta pros seus lugares Volta pro lugar Volta pro lugar Volta pro lugar Gente, o que? Eu tô na sala de aula Nossa, que estranho Eu tive um sonho Em que um aluno vomitou E eu desmaiei Ah, que bom Que foi só um sonho, né, pessoal? Isso não aconteceu de verdade Foi a melhor trollagem De todas Que melhor trollagem Que do Mcfly Pera aí Agora Embaixo, Mcfly Ai, não Agora eu tô lembrando Ai, alguém Vomitou de mentirinha aqui E fez eu passar mal Quem que fez isso? É, eu acho que Foi o Mcfly Foi o Mcfly Foi o Mcfly O que? Ai, Mcfly Você também Agora Vem aqui comigo, Mcfly Pode vir aqui comigo Por que, professor? Mcfly, você vai ficar aqui Virado pra parede No cantinho do castigo Pode ir Espera um pouquinho Vai, professor Eu tô passando um pouco mal Isso daqui É de mentira Agora eu sei que isso daqui É vômito de mentira Pode virar pra parede E você vai refletir No que você fez E toma seu vômito aí Gente, foi muito boa Essa trollagem Não foi, Zox? Foi muito legal Essa trollagem Mas, professor Professor Pixel O Lobinho tá te amando Ai, que você quer Ele não tá ouvindo A culpa não foi só do Mcfly Todo mundo ajudou Eu ajudei O JP Eu não Eu não sei de nada O Lobinho ajudou Só foi o Mcfly mesmo Mcfly, só foi ele O quê? Só foi o Mcfly? O Lobinho e o Mcfly Foi o Lobinho e o Mcfly Eu? Fala o mesmo Ah, ah, eu sei Eu sei O JP Neia sabe de tudo Não, ela vai contar, pessoal É hora de fugir Ela vai contar Vamos fugir O que que aconteceu, JP Neia? O Lobinho, Azox E o JP e o Mcfly Todos eles participaram Dessa trollagem O JP te distraiu E os outros ficaram espalhando Vomito falso Ai não, ai não Isso é muito mal Ah, que bom que vocês estão perto da porta Porque agora vão todos pra diretoria Pode ir Ah, não acredito nisso Vão todos pra diretoria Pode ir, pode ir Ai, tá bom A gente vai pra diretoria A sala do diretor Fica bem aqui, turminha Ai, fazer o que? A gente sabe A escola não é um lugar de trollar o professor Eu acho É, mas essa ideia foi muito supipa Viu? Eu gostei É, eu também achei engraçado Mas agora é hora de levar um bilhetão na agenda, né? É E eu sinto que a gente vai se meter em muitas encrencas esse ano Mas também a gente vai estudar bastante Porque a escola é um lugar de estudar e aprender muitas coisas, né pessoal? Verdade Isso mesmo Ah, então vamos entrar na sala do diretor Só que galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje aqui no mundo do Minecraft Se vocês gostaram, deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal E passem no canal do Pixel, das OX e também do Lobinho Que vai estar aí embaixo na descrição E se inscrevam lá porque tem muitas aventuras maneiras, malucas também Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Se inscrevam lá no canal deles, fechou? Então é isso gente, valeu, falou e fui!